Comodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. Bem-vindo ao Paracatu Rural. O petróleo fechou em alta esta terça-feira, dia 27 de setembro, assim como o café, o milho e o trigo, mas a soja caiu. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto, o Joãozinho Grafista, traz para a gente mais informações de como foi esse dia. Bom, vamos falar então aí como trabalhou as commodities nesta terça-feira, dia de recuperação no petróleo, fechando uma alta expressiva de 2%, com temores de interrupção da oferta no Golfo do México. As commodities agrícolas ficaram de lado, o café, aquela ressaca depois da forte alta de anteontem, fechou com leve alta de 0,25%, a 224,35%. E aí, leve alta no milho, leve queda na soja, alta de 1,5% no trigo. Então, bora comentar aí como foram as commodities. Nesta terça-feira, 27 de setembro de 2022, e as eleições estão chegando. Por que eu falei Golfo do México? Porque tem furacão chegando por lá. Temores de que o furacão Ian atrapalhe a produção no Golfo do México, puxar os preços para cima, apesar de o dólar continuar avançando frente às principais divisas globais. O que é esse dólar? É o dólar índex, é um índice de dólar que mede todas as moedas do mundo com relação ao dólar americano. Então, vamos lá. Então, os preços, os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, conseguindo se manter em território positivo, com o suporte dos temores que o furacão Ian ameace a produção no Golfo do México. As informações aí são do valor econômico. O petróleo Brent para dezembro, a referência global, fechou em alta de 2,42%, a US$ 84,87 por barril, enquanto o petróleo americano para novembro subiu 2%, a US$ 78,50 por barril. A Chevron e a BP disseram na segunda-feira que iriam transferir os trabalhadores e interromper a produção em algumas plataformas de petróleo offshore, já que o furacão Ian deve atravessar o Golfo do México antes de atingir a costa da Flórida na quarta-feira. Hoje, a Chevron diz que fechará duas plataformas com capacidade de produção combinada em cerca de 120 mil barris por dia, enquanto a BP fechará duas plataformas, cada uma com capacidade superior a 100 mil barris por dia. Os preços do petróleo estão tentando se estabilizar junto de outros ativos de risco, conforme a onda de vendas gerada pelos temores de recessão econômica global termine de ser precificada, disse Edu Armoy, analista sênior da corretora Oanda. Bom, comentando o café, dizendo que o mercado ficou de lado, graficamente falando, fez aquele candlestick que eu gosto muito, que é o Doji, que forma uma cruz, é um estudo que existe há 300 anos, e de acordo com os candles, o mercado perdeu força em ficar acima de 230. Pelo gráfico, a gente fica com o café estar no range, entre uma mínima de 210 e uma máxima de 230 centos por libra-peso. Fechou no intermediário, mas eu não gostei do fechamento não. Acredito que o mercado vai tentar buscar os 220, 215, nesta quarta, ou nesta quinta, ou nesta sexta ainda, nesta semana. Por quê? Clima, florada. O Marco Antônio dos Santos, sócio-diretor da Rural Clima, vê condições climáticas favoráveis ao grão até fevereiro de 2023. Dificilmente teremos algo muito irregular que possa causar problemas no próximo ano. Alguns períodos vão requerer mais cuidado em virtude da baixa radiação solar e do excesso de chuvas, pontuou ele durante participação nesta terça, num evento organizado pela Cooperativa dos Cafeicultores de Guaxupé. A Guaxupé é a maior cooperativa de café do mundo. E não só do café, a maior cooperativa do mundo. Santos acrescentou que o Laninha, que está em seu terceiro ano, tem perdido força. Alguns diziam que as chuvas iriam atrasar, como aconteceu no primeiro ano do Laninha. Mas em que dia estamos? E não está chovendo? Disse ele. Tanto que hoje, no caso ontem, nesta terça, choveu em áreas de cultivo de café no centro-sul. Por exemplo, aqui no Cerrado Mineiro, tivemos chuvas aqui no Triângulo Mineiro Alto Paranaíba. Vamos para as outras commodities. Bom, vamos para o milho. De acordo com o valor econômico, os contratos para dezembro, os mais líquidos em Chicago, subiram 0,19% nesta terça, a US$ 6,6750 por bushel. Os contratos para março do ano que vem fechar em alta de 0,30%, a US$ 6,7275 por bushel. Segundo Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, a queda de rendimento das lavouras americanas sustentou as cotações em Chicago. A colheita já começou na maioria das áreas do cinturão de milho e a produtividade nas áreas ao sul e a sudoeste estão abaixo do esperado neste momento, disse Pereira. De acordo com informações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDA, até o último domingo, a colheita de milho chegou a 12% da área no país, um desempenho inferior aos 17% do mesmo período do ano passado e também a média dos últimos cinco anos de 14%. O diretor da Pátria acredita que o SDA ainda poderá reduzir suas projeções para a safra de milho dos Estados Unidos. Neste mês, o órgão projetou colheita de 344,19 milhões de toneladas em 2022-2023, o que representou um corte de mais de 10 milhões de toneladas em relação à estimativa de agosto, que foi de 364,73 milhões de toneladas. O diretor da Pátria também falou da soja, Matheus Pereira, Ele diz que o mercado ainda concentra suas atenções sobre a oferta americana e a demanda chinesa. Com isso, o início do plantio da safra brasileira continua em segundo plano. A semeadura no Brasil ainda é muito incipiente, disse ele. Mas a partir da segunda quinzena de outubro, quando a área implantada chegar a 20%, as atenções do mercado devem se voltar à safra brasileira, que até agora caminha bem, disse ele ao valor econômico. A soja, então, fechou em queda, os contratos para novembro de maior liquidez recuam 0,23%, a 14 dólares, 0,8 por bushel, e janeiro do ano que vem caiu 0,16%, a 14 dólares e 14 por bushel. Vamos para o gráfico. Rapidinho, então, vamos para o gráfico da soja Chicago novembro, que aí pelo gráfico a gente vê que está no rangezinho entre os 15 resistência e 13,70 suporte. A gente continua nesse range. Estamos abaixo da média maior de 20 discos, que foi nos 14,37. Então, abaixo dos 14,37, acredito que vai tentar buscar os 13,70. E, sim, se perder, a gente vê que tem um fundo triplo ali, com fundo 4, com um suportão aí nos 13,70. Mas, se perder, a soja vai direto para os 12,90. Abraços a todos e vai commodities! Não saia daí! Daqui a pouco a gente tem as cotações. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, se você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo, não, viu, pessoal? Bem, então vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 27 de setembro de 2022, começando pelo dólar, que ficou em R$ 5,37,91. Já a soja, saca de 60 quilos no Porto Paranaguá, fechou em R$ 186,21, com queda de 0,13% no dia e negativo no acumulado do mês em 2,49%. A arroba do algodão em São Paulo, R$ 189,99, queda de 0,32% no dia, acumulando queda de 14,39% neste mês. Milho 60 quilos em São Paulo, R$ 84,72, alta de 0,17% no dia, 0,93% positivo no mês. Trigo tonelada no Paraná, R$ 1.712,84, alta de 0,57% no dia, mas é negativo em 7,85% no mês. Arroz em casca, 50 quilos no Rio Grande do Sul, R$ 76,72, alta de 0,6% no dia. Negócios reportados do feijão, Minas Gerais, Carioca, R$ 8,59, R$ 300,00 a R$ 305,00 e no Paraná, feijão preto T2-T1, de R$ 205,00 a R$ 215,00. Já o açúcar, saca de 50 quilos em São Paulo, R$ 124,86, alta de 0,19% no dia, mas negativo em 0,17% no mês. Café arábica tipo 6 em São Paulo, 60 quilos, com alta de 0,5% no dia, a R$ 1.314,48. Ouvino adulto vivo no Rio Grande do Sul, o quilo variando de R$ 9,00 a R$ 10,10. Suíno vivo, o quilo em Minas, R$ 6,36, queda de 1,09% no dia. Frango congelado, o quilo em São Paulo, R$ 8,16, queda de 0,12% no dia, mas positivo no mês, R$ 3,16%. Ovos granja, branco, extra, 30 dúzias, no Seasa, Uberlândia, Minas Gerais, R$ 207,00. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.512,33, alta de 2,17% no dia, negativo em 1,72% no mês. Arroba do Boi Gordo, em São Paulo, R$ 3,70, alta de 1,62% no dia. Arroba da Vaca Gorda, Urucuia, Minas, R$ 254,00. E o valor de referência do leite padrão entregue em setembro, pago em outubro, de acordo com o Conselho de Minas, R$ 2,35,46. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Mas e aí? Gostou do conteúdo, né? Então compartilha, manda aí nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos grupos de WhatsApp, no story do seu Instagram, pelo seu Telegram. Pega o link do YouTube, do Facebook, do nosso site e manda para ir para os seus amigos. Dessa forma você vai estar ajudando a gente a chegar a mais pessoas. E você, um importante apoiador do Paracatu Rural. Desde já eu agradeço e deixo aí um imenso abraço a você, o meu muito obrigado. Inclusive para você que nos acompanha pela TV Milagro, também pela Rádio Boa Vista FM. E tem a turma que nos acompanha pelas plataformas online. Lá no YouTube, Antônio de Paula Brandão, Manuel Nunes, Yara Duvalier. Também tem Maricélia Galvão, Genivaldo Santos, Jarbas Silva, Zélia Nicolino e o Edilson Germano Martins. No Instagram tem Karen Alves, Camille Souza, Walter Albernaz, Marcos Tadeu Araújo, Bárbara Fonseca, Lênio Machado, Alain Fábio, Luiz Fernando, Kátia Helena Fener Rodrigues, João Rafael, Aparecida Dias, Luiz Gustavo Barbosa, Lúcia Margonçalves Lima Castro, Isabela Santos e a Carol Dias. Um abraço a você também que nos acompanha no facebook.com.br e no podcast no Spotify, Deezer, TuneIn, SoundCloud, iTunes e outros aplicativos de podcast em áudio. E um abraço também para os nossos amigos da Copervap. Lembre-se, curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais, no nosso canal YouTube, deixa lá o nome da sua cidade, o nome das pessoas que você quer que a gente mande um abraço e a gente manda aqui também, tá bom? Seu Paracato Grau então fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Creia nisso. Na minha querida esposa Paula. Beijo, te amo Paula. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Ah, hoje à noite, nesta quarta-feira, dia 28, às 7 horas da noite, acesse o nosso canal youtube.com.br Paracato Rural e participe da live número 3, podcast Agro nas eleições com novos convidados. Espero por você. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural Paracatá Rural E o mais importante, sua participação E o mais importante, sua participação